E aí meu time, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu sou o Predo e hoje nós vai dar bala né, melhor Hoje nós vai jogar aquele Strike No Blood, não, é Blood Strike né mano Vamos jogar esse joguinho aqui, joguei na época quando lançou no beta né, na época quando tava em fase de teste Até tinha entrado em contato lá com as empresas lá pra ver se eu começasse a fazer live também desse jogo, mas Não me interessei muito na época né Mas como agora a gente tá tentando testar outros jogos, por que não trazer um Blood Strikezinho, não é mesmo? Calma aí mano, deixa eu aprender a entrar na casa primeiro Deixa eu aprender, ontem chegou umas partidinhas mano, gostei, maneirinha até Porém mano, eu tô cansado, ó, já tomou, isso aqui já mamou Eu tô cansado mano de Battle Royale, tá ligado? Então, aquelas coisas né, a gente joga um pouquinho e depois já enjoa Acho que deve acontecer com vocês também né Se é por conta do mesmo... Opa Ué, cadê ele? Não é possível mano Cara, papo me aqui ainda mano Nossa, ainda bem que o cara era ruim Na verdade ele tava focado num outro né Meu Deus do céu Ainda bem que o cara é ruim Eu ainda é farpando cara Eu que quase morri aqui, eu não entendi nada mano, não tô escutando nada do jogo Né, mas enfim Joguinho maneiro aí Né, agora tá melhor ainda Quando eu tava no beta não tava tão legal assim Era mais legalzinha a movimentação né E meu HUD ainda tá uma merda Ó, eu vou tentar melhorar com o tempo aí Tentar ganhar uma partidinha aqui Será que dá mano? Sei lá, eu tô patente baixa né Cadê os caras? Como é que eu faço pra... Meu Deus do céu, quase que eu vou hein Quase que eu vou, já vou usar essa arma aqui mesmo Mano, quase que eu vou hein véi Tá, eu preciso... Preciso ir pra zona primeiro Vamos pra zona todo mundo Depois nós pensamos né mano Depois que a gente for na zona A gente vê o que a gente faz Vou continuar com essa arma mesmo Só bora Não sei muito o que falar rapaziada Muito tempo sem fazer vídeo Muito tempo sem fazer vídeo assim mano A gente perde o jeito né Ó, tem uma Alpzinha ali Não vou pegar não mano Tá, só pegando munição aqui Porque eu sei que eu vou precisar depois Dá pra impular? Não Se for suar zona daria Se for suar zona Se for suar zona daria pra pular ali mano Tá bom né E aí rapaziada, como é que vocês estão mano? Cara, eu tô bem gripado Me curando da gripe Gripe é uma parada complicada né mano Depois que vem pra sair Nossa senhora Bora lá mano 34 vivos né Tô jogando solo Versus solo aqui mesmo Cadê o... Mano, como é que eu uso... Eu quero aprender a usar o... É que fala O paraquedas mano É só clicar duas vezes Não arrasou nem era... Não arrasou né No... Se tem cara pra cá No coisinha Eu tinha que clicar duas vezes Na época do Apex Quando eu jogava Apex Tinha que clicar duas vezes mas Aqui não funciona Clicando duas vezes não Tá, vou lá pro meio da safe mesmo né Levamos dois aqui Ai, tô tomando bala Boa, levamos Nem vou lutear não mano Só vou embora Só vou embora meu mano Tem cara pra cá Eu acho que não Pera tudo que a gente precisa Mano, tô atirando sem querer Putz tá daquele jeito Ainda tem que... Opa Isso aqui deve ser bot né Jamie Ô nossa, esse é iniciante também igual eu Tinha cara pra cá ou não? Eu tô louco Acho que eu tô louco Beleza Se tiver com barulho de água aí mano No fundo É porque tem gente Tem gente ó A caixa d'água da minha prima Tá furada mano Mas botaram um balde pra resolver Nossa senhora Tem cara aqui ainda hein Boa Ó, esse aqui era brasileiro mano Esse aqui eu acho que não era bot não hein Sabe que esses caras... Poxa, pensei que era o ar... Pensei que o arbus era um cara Mas não é não Vamos pra safe agora então Tamo bem Eu acho Né Primeira partida do dia Eu joguei um pouquinho ontem Então tava bom hein Ontem eu tava bom Era pra mim ter jogado numa partidinha Pra aquecer Mas não mano Eu não quero partida bonita Eu quero né Mostrar o gameplay real Né Na vida real não acontece assim Então Na vida real não Até porque a gente não vive numa guerra né Mas Vocês entenderam né No dia a dia quando a gente vai jogar Nem sempre vai ser aquela boa partida né Mas por enquanto tá indo bem mano Tamo indo bem Seis killzinhas aí Né Só bora Vou usar mais outra arma Não sei Porque a outra tá com mais bala né A outra é mais de rush A outra provavelmente é mais pra... Pra longa distância Olha só mano Eu tô apertando Eu tô apertando pra abaixar E tô atirando junto É só pra abaixar Irmãozinho Pra dar bala não Explotando a localização aí Tá vendo Cara Tem cara aqui Eu vi pé Eu vi barulho de pé Nossa senhora Boa Boa Ave Maria Pô ainda bem que tem esse negocinho do pé mano Que mostra onde o cara tá Porque senão estaria ferrado né Pô tem uma... Uma glock personalizada Cara eu vou pegar essa... Não não vou Tá sem bala Eu iria mas tá sem bala mano Tem que pular duas vezes Não sei mano Como é que ativo Paraquedas aqui não mano Mas beleza Aqui é? Não tem que apertar no botão Deve ter alguma opção Deve ter alguma opção Que deve botar lá na... Nas configurações Pra descer o paraquedas Ou pular o paraquedas Tipo com... Com dois pulos né Acho que é só clicar mesmo Olha o cara ali Mira, mira Muda pra outra Boa Ele tava mirando em alguém Não tava Sei lá onde ele tava mirando Recarrega Opa Vem Vem Não adianta Oxe tem cara ali Tem cara pra cá Eu não tô louco Tem cara na minha escosta mano Tá voando eu acho mano Não é possível Ah não O cara ali só de coquinho Caraca O cara só de coquinho ali mano A boa Deixa eu curar Como é que eu faço Para usar escudo Ah é só usar o kit né Legal, legal Gostei Gostei, gostei Tá, por enquanto Tamo bem né Não sei quantos caras que faltam Acho que faltam cinco também Caraca acertado aqui é Pauleira hein mano Mais uma Nossa, mais uma balinha Calma Eu co... Meu Deus Eu tô acertando tudo Menos o cara velho Pô, de longe Pô, de longe é sempre difícil hein Vamos buscar aquele cara Tá off Sei lá Às vezes é bot também Pô, agora sim Torrei minha bala Opa Torrei minha bala todinha ali mano Acho que isso aqui Tudo é bot O cara tá se curando aqui ainda O cara tá se curando ainda mano Opa, safe né Olha o cara lá em cima Calmou, calmou Vamos por baixo mesmo Corre menino Tá aqui em cima Acabou a bala Boa, já tem outra aqui embaixo Cadê? Cadê? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Ai caramba Eu tô minhado Eu não vi Meu Deus Eu fui burro Nossa, eu fui muito burro agora Véi Não, mereci Mereci pra caramba Será que eu revivo? Pô, se eu reviver Eu vou Pô, vou pegar eles Mano Oh, eu revivo Ah, agora Agora você tá ferrado Eu vou cair no mesmo lugar Só de sacanagem Só pra eu levar ele Pô, dei mole também mano Vou ruxar no cara Sendo que eu tava Ó Hum, tem três caras aqui mano Seria uma boa ficar Cair aqui não Calma aí Que tem muito cara aqui mano Boa, levou a mão na pistolinha Pega a armadeira Cura, 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 cura Não faço ideia de onde tá os outros Tá lá em cima né Ai caramba Tá só de olhinho ali mano Boa na pistolinha Pô, dei mole aquela hora Véi Ah, ele tentou ainda reviver Mas o cara tava só olhando ali mano Sei lá se era bot isso aqui Não faço ideia Se era bot Ou se era player Deixa nos comentários aí Né Se quiser também deixar algum jogo aí Rapaziada Pra indicar mano Eu acho isso aqui era bot né Mas tá bom Matamos 14 Eu tô patente e baixa ainda Então provavelmente era bot né Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu, falou E fui